Salve, salve rapaziada, Link e Prisci na área trazendo vídeo pra vocês todo dia e vocês já repararam que eu não trouxe pra vocês essa semana Então vai tá saindo um Double Helix, vem comigo que ficou muito lindo, fechou? Ó galerinha, como eu falei pra vocês, um Double Helix é aquela minha técnica básica, eu já fiz as marcações, ó, eu vou fazer um Ó, já acabei um, lembrando também que eu acabei de fazer aqui o segundo e o terceiro furo dela Doeu? Um pouquinho Pra quem faz quatro perfurações se não doer, pode voltar pro hospital e ver se tá viva Ó, vou fazer o segundo Vou finalizar o vídeo e já mostro pra vocês como ficou Naquele detalhe Galerinha, ó, olha que lindo que ficou Olha que perfeito Olha os olhos dela que bonito também, ó É, então é isso, ó Finalizado aqui Então é isso Foca Foca de mim Foca de mim Inverta Aê Então é isso galerinha Chegamos a mais um final de vídeo Se você gostou, já esquece de se inscrever aí nas redes sociais Não esquece de se inscrever nas redes sociais que já tá aparecendo aqui Eu vou deixar no seu joinha Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau